Olá, meninas! Hoje eu vou começar só apenas com os olhos, tá? Eu já fiz a minha base, já fiz a minha sobrancelha e agora eu vou fazer um esfumado marronzinho pros olhos, bem fácil, bem prático, tá bom? Eu vou começar agora com o marrom da Vult, que na verdade não é pros olhos, na verdade é um pouco compacto mas eu achei que ia cair bem, tá? Desculpa se eu tô olhando pro lado, tá? Que eu tô me guiando pelo espelho Então eu vou começar pra fazer mais próximo aqui, tá? Tá aqui o pincel e agora eu vou fazer um esfumadinho aqui, ó, no conca Entendeu? Eu vou me guiar por outro espelho aqui que fica mais fácil pra me fazer E apenas você vai só passar aqui, ó, tá? Aqui e vai Tá? E aí você vai... Não precisa colocar muito aqui, só apenas aqui Porque você vai colocar uma outra cor bem clarinha Aqui, tá? É um esfumadinho aqui, muito simples aqui do outro lado E sempre você vai fazendo em círculos, tá? Ó E o segredo Pra que a maquiagem não fique muito marcada É você esfumar bem Esfuma bem Tá? Pra não aparecer que tá Com falhas ou que fica aquela coisa muito marcada Você traz até mais aqui em cima, tá? Não muito E aí você faz uma comparação O que precisa preencher e o que não precisa, tá? Aqui eu vou preencher mais um pouquinho, tá? Gente, essa maquiagem é muito prática Geralmente eu uso pra ir pra faculdade Quando eu tô com pressa, tá? Ou... Ou se dá uma saída no shopping Sei lá, uma coisa bem... Que não precise também Uma coisa muito... Muito forte, tá? Feito isso Tá? Agora eu vou pra uma outra palheta Que é pra um nude Na verdade é mais pra um rosê ele, tá? E aí o que que eu vou aplicar? Eu vou aplicar nessa parte daqui, ó Ó E ele é meio cintilante Assim com esses brilhinhos Mas não precisa fazer com que ele fique forte, tá? Só dar umas batidinhas assim, ó Pra ele só ressaltar Tá? Aqui do outro lado também Só mais um pouquinho E é sempre bom passar bem no cantinho Aqui, ó Viu? Eu vou só preencher mais um pouco aqui E tudo bem se ficar muito de um lado Porque eu vou esfumar outra vez o marrom E aí você traz até aqui o final, tá? Feito isso Eu vou dar mais uma esfumada no marronzinho Tá? Só pra corrigir aqui Viu? Olha O outro lado também Viu? Pronto Esse é apenas meus olhos, tá? Eu não vou mais passar nada Porque É pra ser uma coisa bem Fácil e prático E pra ficar como os olhos devem Agora Eu vou exagerar na máscara Mas não tanto, tá? E aí você pode Aplicar quantas vezes você quiser De acordo com o tamanho dos seus cílios Se os seus cílios já for muito grandes Então não tem pra quê, né? Como os meus são pequenos Então eu vou passar mais, né? E aqui Geralmente eu uso dois tipos de De máscara de cílios Eu usei uma Agora eu vou aplicar a outra Só mesmo pra garantir que vai ficar legal Só cuidar com o cabelo Tá? E passa no outro E Os meus cílios estão com uma falha Bem aqui Que eu acho que foi devido Algum dos produtos ter saído E agora eu vou diminuir aqui Pra vocês verem E vou só focalizar aqui Aí Tá Feito isso Olha, eu já passei o pó Tá? Não precisa de uma coisa muito Deu roxo, tá? E agora eu vou só passar Um batonzinho, tá? Que Pode ser qualquer Batom clarinho Aqui Na verdade Pode até ser um mais forte, tá? Dependendo da cor Mas eu vou usar um Da Boticário Esse rosinho aqui Só pra quebrar Mais aqui Pra dar Contrate Aqui Só mais um pouquinho E Pronto E agora Claro Pra finalizar Que não pode faltar, né? É um blushzinho No seu rosto Eu Particularmente Gosto de uma coisa Mais bronzeada E Mais dependendo Da cor Do rosto Né? Só tô procurando aqui E tá fazendo Maior barulho Porque Tá tudo dentro Da minha bolsa E tem outro Que eu gosto muito Que é da Natura Eu geralmente uso Ele já é um Bronzeado E ele já tem Uns brilhinhos, tá? Então Agora eu só passo aqui Ligar de novo Pelo espelho Outra vez E agora Não quero uma coisa Muito forte Porque eu não Preciso E eu E É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tentar mostrar mais de perto Aqui Focalizar aqui nos olhos Entendeu? Olha Tentar Aqui E A boca E eu espero que tenham gostado É isso E eu espero que vocês deixem o seu Seu like aí E que compartilhem esse vídeo, tá? Gente, muito obrigada E até a próxima Beijo, gente Tchau Tchau Tchau